Por causa da virada de ano, os Estados Unidos estão reforçando a segurança do país. Em Nova Iorque, 65 caminhões de areia e sanitários serão posicionados em locais estratégicos nos arredores da Times Square. Mais de um milhão de pessoas são aguardadas para assistir a tradicional quieta da bola de ano novo. Mais de 100 veículos serão mobilizados para diversas partes da cidade para evitar que outros carros sejam lançados na multidão, como tem acontecido na Europa. A polícia australiana prendeu um homem em Sydney suspeito de ameaças terroristas nas celebrações de ano novo na capital australiana. Segundo a unidade antiterrorismo do país, o homem faz parte do grupo extremista Estado Islâmico e tinha como alvo a parte central de Melbourne.